Esse é o nosso primeiro Hangouts da disciplina de projeto de animação. A gente vai começar a trabalhar as partes conceituais, a parte mais teórica, vamos dizer assim, da disciplina, nesse formato de vídeo, também com algumas atividades, como a gente conversou já na última aula, que foi por Skype. E daí esse vídeo vai ficar disponível, também vou, da mesma maneira que eu passei o link para vocês dentro do grupo do Facebook, eu vou passar o link para vocês também no vídeo, assim que o vídeo ficar disponível no YouTube. Eu criei um canal para disciplina, mas daí nem ficou pronto, não deu para verificar o canal antes de... Quando eu fui criar o Hangouts, então eu estou criando esse Hangouts dentro do canal da disciplina de Game Design, mas também não faz diferença nenhuma, a gente participando da FUCAP, não tem problema nenhum. Certo? Certo. Então deixa eu começar aqui o GameCodePoint. Tchau. 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 Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Então vamos lá. Sim, professor. Então a gente vai falar um pouco de história hoje, né? Basicamente, como que começou esse processo de animação, essa vontade que a gente tem da vida, as nossas histórias, os personagens que a gente cria, mais ou menos. E, bom, o que a gente pode dizer, assim, pela literatura é que é um processo bem antigo já na história da humanidade. A gente tem aí pinturas rupestres de cerca de 35 mil anos que já demonstra essa vontade nossa, né, de seres humanos de retratar as coisas de uma forma animada, de uma forma de movimento. Então, algumas pinturas rupestres, se vocês observarem, é até relativamente comum encontrar esse tipo de imagem, por exemplo, bichos, né, bichos quadrúpedes retratados com mais de quatro patas, né? Geralmente tem quatro pares de patas para dar essa ideia de que o bicho está correndo, né? Então, o ser humano, desde sempre, ele quer, ele sempre quis criar essas animações, criar essa ideia de movimento. O que faltava era a técnica, né? Fazer essa ideia de movimento só com o desenho na mão é muito mais complicado dessa ideia de movimento. No Egito Antigo também já tinha esse tipo de ideia de animação, só que no caso do Egito, né, era mais precisamente imagens em posições, são chamadas de posições progressivas, né? Cada posição representa um estado de movimento e uma animação. Então, basicamente eu gostaria de... É, tem um barulho muito, muito salvo. Acho que a Rafaela tem que ligar. Acho que a Rafaela tem que ligar. Acho que a Rafaela tem que ligar. É um barulho que tinha 110 colunas e cada coluna tinha... É um barulho que tinha que ligar a deusa. E daí quando a carruagem passava por essas colunas, dava a ideia de uma animação, né? Se você pudesse entrar nesse templo em uma carruagem a uma certa velocidade, você tinha essa ideia de animação por causa da velocidade da passagem das colunas por você. Ou, no caso, de passagem pelas colunas. Então, esse é um outro exemplo, né, já um pouco mais avançado daquilo que a gente tem em relação à história antiga. Já na história clássica, no caso da Grécia, por exemplo, os trabalhos cerâmicos costumavam bem frequentemente retratar também esse tipo de figura chamada progressiva, né? Assim como tem aqui no Egito, as colunas são progressivas. Só que no caso da Grécia... ... ... ... ... ... ... ... Então, isso acabou... Deixa eu só organizar um pouco aqui, gente, porque tá muito barulho. Quem não puder estar em um ambiente 100%... ... ... ... ... ... ... ... Desliga o microfone, por favor. Vou começar a desligar uma galera rapidinho, gente. Ok. Vamos seguindo, então. Bom, então, como eu tava falando na Grécia, né, a parte mais importante deles com relação à animação era com a cerâmica. Não só animação, mas eles costumavam contar as histórias. Muito que a gente sabe sobre a Grécia antiga, né, sobre a idade clássica, vem de trabalhos cerâmicos, vem de histórias que foram contadas através de trabalhos cerâmicos. E era muito comumente retratado nessas formas de figuras sucessivas, né, que dão a ideia de uma animação. Agora, passando bem mais pra frente, a gente vai ter aí já, em 1640, a Lanterna Mágica, que foi realmente, vamos dizer assim, o primeiro aparelho mais ou menos, assim, parecido com os projetores modernos. Que foi criado pelo Atanasio Kischer, que foi um jesuíta alemão estudioso de várias áreas. Um cara bem famoso, assim, não só por isso, não só pela Lanterna Mágica. Mas, entre outras coisas, ele desenvolveu esse aparelho que era a Lanterna Mágica. A Lanterna Mágica consistia, basicamente, em um projetor, né, mais ou menos um projetor bem arcaico, assim, um tubular. E dentro tinha uma vela, né, essa vela, ela gerava a luz, daí na frente do projetor era passada uma placa de vidro que continha os desenhos. Não era ainda uma animação, certo? Era como, muito parecido com a projeção de slides, na verdade. Muito mais pra mostrar figuras estáticas do que pra mostrar figuras sequenciais. Mas também era usado pra figuras sequenciais. O importante é que a Lanterna Mágica, ela foi, assim, precursora da projeção moderna, que acabou levando a projeção de vídeo de uma forma geral. É, isso aqui é só uma imagem. Então, aqui é uma imagem da Lanterna, né, mais ou menos a ideia que a gente pode ter aqui. Um corpo metálico, dentro de uma vela, por isso que ela tem essa chaminézinha aqui, pra poder ser um respiro pra vela. E aqui, na frente, passa um vidro que continha as imagens que eram projetadas na parede. Isso, assim, pra época, né, já era uma coisa bem, bem inusitada mesmo, bem fantástica. Um pouco mais pra frente, já em 1824, né, o Peter Mark Roger descobriu um princípio que foi fundamental para o desenvolvimento da técnica de animação, que é o princípio da persistência da visão. Então, o que é a persistência da visão? Basicamente, quando você observa um objeto, quando você olha um objeto, o seu cérebro, ele leva uma fração de segundos pra processar aquele objeto, e se dentro dessa fração de segundos você trocar esse objeto de posição, nosso cérebro, ele não tem tempo de interpretar que são coisas diferentes. Então, ele entende como uma coisa só se movendo. Então, dessa maneira, graças à descoberta desse princípio da persistência da visão, é que foi possível, vamos dizer assim, enganar o cérebro, enganar a mente humana e produzir as animações. Porque a animação nada mais é do que, justamente, um truque, né. Você tem um objeto, depois de você ter esse mesmo objeto numa posição levemente diferente, e isso faz com que o seu cérebro entenda que o objeto se mexeu, de alguma forma. Por causa dessa, vamos dizer assim, uma pequena falha, a nossa visão não é perfeita, ela tem esse delay, vamos dizer assim, ela tem esse lag pra entender as coisas à nossa volta, e por causa desse lag é que a gente pode criar, a gente pode criar o cinema e a animação. O cinema funciona com o mesmo princípio, só que no lugar de você criar objetos que são desenhos, você tem fotografias, você tem várias fotografias em sequência, mas elas passam tão rapidamente na projeção que o seu cérebro não compreende como fotografias diferentes, mas ele compreende como uma coisa única. E aqui tem um objeto que representa muito bem esse princípio da persistência da visão, que é o taumatrópio. Inclusive o taumatrópio vai ser o nosso primeiro trabalhinho da semana, depois eu vou falar melhor sobre ele, que é um trabalho bem fácil de fazer, que consiste simplesmente nesse disco, que pode ser um disco de papelão, e de um lado do disco você tem um desenho, do outro lado do disco você tem outro desenho, e quando você gira esse disco muito rapidamente, você entende, sua visão, o seu cérebro entende como sendo um desenho único. Então esse taumatrópio acabou se popularizando muito, principalmente na Inglaterra, no século 19, e como um brinquedo, assim, uma coisa bem... Eu não quero entregar a minha idade se eu cheguei a brincar de taumatrópio. Não no século 19, mas quando eu era moleque, a minha mãe chegou a me ensinar a fazer um taumatrópio desse, porque esse é bem divertido... Sumiu tudo... Ah, tem um videozinho... Ah, dá-me ver se eu que se eu queira... Oh, é o resto do Restore! Ah, tem um videozinho... Ah... Ah... Ah! Ah... Vamos lá. Vamos lá. Deu para entender mais ou menos o princípio do objeto. O próximo equipamento que surgiu também nessa época foi o fenectoscópio, que constituiu de dois discos sobrepostos. O que você tinha era um disco na parte de trás que tinha imagens sequenciais e agora sim a gente está trabalhando com o conceito de animação, mesmo porque o Talmatropel, apesar de tudo, ele mostrava duas imagens, ele demonstrava bem essa persistência da visão, mas ele não dava muita ideia de animação. Ele dava mais a ideia de duas imagens separadas que a sua mente entende como sendo uma só. Já o fenectoscópio dava a ideia de movimento mesmo, porque você tinha uma imagem sequencial de movimento. E no disco da frente, que era por onde você olhava, você tinha fendas, você olhava através dessas fendas e graças à velocidade do disco girando, você via essas fendas bem rapidamente e isso dava ideia de movimento. É possível também observar esse efeito do fenectoscópio em outros tipos de meio. Por exemplo, tem um vídeo aqui, por exemplo, que é de um metrô. Não, esse não é o vídeo do metrô ainda, mas só para exemplificar mais ou menos como que funciona o fenectoscópio. E se você pudesse ver pela fenda, as imagens, as animações, vamos dizer assim, eram bem simples, porque só permitia poucos quadros no disco. O disco não permitia um filme muito longo, mas já dava para ter uma boa ideia. Acho que a primeira coisa que dava para ter ideia de uma animação bem sequencial mesmo. Na verdade, o vídeo do metrô é mais semelhante ao Zootropo, que é bem parecido também. Esses dois equipamentos são bem parecidos, porque os dois usam essas fendas para você olhar através delas. Mas o Zootropo tinha esse formato de cilindro, ele não era dois discos, como o que mostra aqui o fenectoscópio, são dois discos sobrepostos. O Zootropo era mais assim, como se fosse um cilindro com as fendas e as imagens sequenciais ficavam na parte de dentro do cilindro. Você girava da mesma maneira, para observar a animação, ele era vendido lá nos Estados Unidos, como brinquedo também. Agora sim, a gente tem o vídeo do metrô. A gente dá para perceber que na parede tem as imagens, os desenhos são desenhos sequenciais. Com a velocidade do trem e com, no caso, o espaçamento das fendas, das janelas, você acaba tendo essa mesma impressão de uma animação. Observe que esse princípio de persistência da visão foi ajudando muito a criação de conceitos relacionados à animação. O princípio, pelo menos, nos primórdios, vamos dizer assim. Vamos continuar aqui. E aí vem o praxinoscópio, mais um desses equipamentos. Uma evolução, basicamente, do que veio acontecendo. Isso ficou bem famoso, porque, essencialmente, ele também era uma estrutura cilíndrica, mas aí ele já utilizava um espelho, um conjunto de espelhos na parte central, ele não tinha mais aquelas fendas. Daí os espelhos refletiam as imagens que estavam ao redor do cilindro, pela parte de dentro. Acreditado ao Emile Renault, em 1877, ele usava uma película. Esses brinquedos, o praxinoscópio, por exemplo, você comprava ele e daí você trocava só a película da parte de dentro. E daí você podia trocar, vamos dizer assim, as animações, por assim dizer. Então, deixa eu ver que tem um vídeo aqui também, mais ou menos como funciona o praxinoscópio. Assim como os outros, né, aparelhos dessa mesma natureza, as animações são curtinhas, né, você não tinha como fazer muitos quadros de animação. Então, era basicamente um ciclo, o que hoje em dia é chamado de ciclo, você tinha um ciclo de corrida, por exemplo, aí. E era tudo o que se podia fazer até então, né. Evidentemente que não demorou muito para aparecer o Flipbook, né, ou Flipper, que acabou sendo mais popular de todos esses dispositivos primordiais de animação, que é bem mais simples, né, consiste em desenhar as imagens sequenciais em cada uma folha de papel e depois passar essas folhas bem rapidamente. Acho que todo mundo aqui já viu, já fez um Flipbook alguma vez na vida. É uma técnica bem fácil, bem interessante também de trabalhar. Mais um videozinho de Flipbook. O Flipbook ficou bem famoso aí, nas internets. O Flipbook ficou bem famoso aí, nas internets. E aí E aí E aí E aí This time, victory is mine. It's over. Dá para ter uma ideia mais ou menos do funcionamento do flipbook Trabalhando as imagens, cada página É bem trabalhoso, principalmente se a animação for muito longa Mas toda animação longa é bem trabalhosa Já falando aqui da parte mais moderna da animação A gente falou até então acerca desses equipamentos mais arcaicos E aí surge a primeira animação com fotografia mesmo Que é o Humorous Face of Funny Faces Por James Stuart Blackton E que foi incentivada e fotografada pelo Thomas Edison Aquele mesmo lá Conta a história, não sei nem se é uma lenda urbana ou não Mas que eles estavam conversando Era algum tipo de entrevista E o James Stuart Blackton fazia esses desenhos sequenciais E apagava no quadro O Thomas Edison teve a ideia de fotografar isso Depois de passar de uma forma sequencial E isso acabou sendo de fato mesmo o primeiro filme O primeiro filme de animação É bem rudimentar Você não tem história, não tem roteiro, não tem nada É só um pequeno... Uma série de desenhos, vamos dizer assim E essa técnica aí Você faz um desenho E daí você Simplesmente apaga e tira uma foto Depois você faz mais um desenho E depois você tira uma outra foto Isso aí é o chamado stop motion Pode ser usado dessa maneira também Num quadro, não sei se... Numa lousa E aí Quando são meninas Cris Vagam Aném E aí Entrou Então é só observar uma sequência de fotografias, cada hora que faz um pedaço do desenho tira uma foto, depois você vai montando isso de uma maneira sequencial e gera uma animação. Isso foi basicamente o primeiro trabalho filmado, fotografado, que gerou uma animação. E logo depois, um ano depois apenas, Emily Cole lançou a primeira animação em Paris, que tinha uma técnica bem parecida, mas aí já trazia um roteiro mais elaborado, já tinha uma historinha, tinha toda uma trama. E foi um passo bem importante também no sentido da popularização da animação. Mas ficou popular mesmo, assim, pra valer com o Inson McKay, o Inson McKay aí em 1914, ele era bem famoso já pelo Little Nemo, quem não conhece dá uma procurada do Little Nemo bem famoso mesmo. E ele tinha sempre a ideia de criar o Little Nemo animado, mas ele não sabia muito bem como, ele começou com esse experimento que é o Judge Lee Dinosaur, que inaugurou, assim, vamos dizer, a temporada de animação. Depois ele criou uma série de animações chamada The Sink of Lusitania. Acho que aqui tem um... aqui é um videozinho meu. Doente de Dinosaur. E a animação já era bem mais parecida com o que a gente tem nos dias de hoje, os desenhos sequenciais já era uma coisa mais elaborada e claro, repetição de quadros porque nunca cair demais, os animais estão aí para provar isso também. Seguindo adiante, a gente teve o Gato Félix em 1919, a partir do Winston McKay o processo de animação começou a evoluir e se tornar bem popular, então o Masterton, que era o protótipo do Gato Félix, ele fez a sua estreia na Paramount Feline for Liz, que nesse tempo você basicamente ia para o cinema para tudo, para assistir o noticiário, o telejornal, para assistir pequenas animações, para assistir pequenos filmes e esse tipo de pequenas animações apresentadas em cinemas ficou muito famoso, esse Feline for Liz era um desses, então o Gato Félix fez a sua estreia também nessa época, e era bem diferente do Gato Félix que a gente tem na mente, o Gato Félix de hoje, o Gato Félix bem zoado, porque eram as primeiras animações, as primeiras animações feitas definitivamente para, como produto, assim, como produto para cinema. E era ainda mudo, né, se vê que todos os diálogos eram feitos dessa maneira. E aí a gente teve o famosíssimo Steamboat Rally. de Walt Disney e aí já foi a primeira animação com o áudio sincronizado que então não tinha ou você tinha o áudio feito à parte como era o cinema mudo mesmo ou você não tinha áudio nenhum e esse em Bolt Wheelie foi famoso também além da qualidade da animação você tinha um fator importante que era o áudio o 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 A partir de então, foi um avanço fenomenal, principalmente da Disney. Flowers and Trees, em 1932, foi a primeira animação em cores, e também a Disney sempre teve muito apreço pela coisa da música, da sincronização, Flowers and Trees é um musical também. É muito difícil ter um Oscar que não tenha uma canção da Disney concorrendo. E isso é desde sempre. Os caras sempre trabalharam dessa maneira. Aí a gente já tem a animação bem elaborada. Você vê que em questão de duas décadas, a animação saiu de um jeito bem básico de fazer a animação do Winston McKay para uma forma bem mais elaborada do Walt Disney. E professor, quais eram os softwares já utilizados nessa época? Não, nessa época era a mão. Era tudo analógico. Essa animação, por exemplo, de 1932, ela é pré-computador. Você não tinha computador, então você fazia na mão, desenho feito em película e fazia todas as sequências e depois era feito fotografia de cada quadro e depois editado na mão também. É um processo bem trabalhoso. Não existia só um animador. Tinha vários animadores. Você tinha um animador principal que fazia os quadros chaves. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E aí você tinha os estagiários que faziam os quadros intermediários da animação, que são a parte mais trabalhosa. Logo na sequência, só um ano depois, teve os Três Porquinhos, que foi um clássico porque trouxe personalidades, animações. Os personagens eram carismáticos. Você conseguia ter uma identidade. Em 1937, saiu Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro longa de animação. Então, o Disney fez muita história também por conta disso. Eles tiveram a primeira animação com o áudio sincronizado. Eles também tiveram a primeira animação longa e que também foi a primeira animação a ganhar o Oscar de melhor trilha sonora. E ele ganhou um Oscar honorário de melhor filme. Porque não havia uma categoria de Oscar para animação. E a academia não queria premiar uma animação com o prêmio de melhor filme. Até hoje eles não querem. Eles acham que isso desmerece o trabalho dos atores live action. Então, para não dar confusão, eles criaram uma categoria à parte. que é justamente o Oscar de melhor filme de animação que existe até hoje. E Branca de Neve ganhou. Assim, a animação é espetacular. Quem já viu aí certamente sabe. Quem não viu, por favor. O filme é bem bacana mesmo. Houve uma certa crítica porque eles usaram, eles animaram muita coisa, mas principalmente a Branca de Neve. Você observa que ela tem movimentos bem humanos. A rainha também. Porque foi feita a técnica de rotoscopia, que é a técnica de desenhar por cima de atores humanos. Isso gerou muita polêmica porque muitas pessoas achavam que isso desmerecia o trabalho dos animadores. e não sei assim, eu acho que não desmerece nada não. É mais ou menos a polêmica que hoje a gente tem com o 3D, né? Em relação à utilização de atores que fazem a captura de movimentos, captura de expressões faciais. É mais ou menos a mesma coisa. E bom, aí passando já para a modernidade, a gente tem em 79, né? O The Graphics Group, que é uma divisão da Lucasfilm. Começou aí a Pixar Animation Studios. Oi, alguém falou, comentou? Tem um pessoal que queria entrar no Android, mas não está conseguindo. Eita, e agora? Bom, a gente vai ter que tentar resolver isso, né? Porque o vídeo vai ficar disponível, né? Eu não sei se tem algum tipo de... Pois é, eu estava comentando com isso aqui, que se eu não me engano, dá para compartilhar o link do YouTube, que dá para assistir online sem participar do Hangout. Isso, exato. É, nas próximas aulas a gente melhora essa comunicação. Eu não... Professor? Oi. Na próxima aula que o senhor estiver disponibiliza o link do grupo da manhã e da noite, porque o senhor está disponível toda noite. Aí, se eu não tivesse acesso no grupo da noite, eu não conseguia entrar na sua aula. E aí, está todo mundo da manhã querendo entrar e não está conseguindo. Está esperando que já tem, já está cheio a aula. Entendi. Eu vou fazer isso também. Agora, eu acho, se eu não me engano, eu ainda não estou no grupo da manhã. Depois só confira para mim. Acho que está sim, a Monique colocou o senhor. Ela até mencionou o senhor no comentário. Tá bom. Eu vou olhar, então. Tá. Bom, então, como eu estava dizendo, Pixar Animation Studios, né, a gente já conhece muito bem o trabalho deles, é bem... Assim, é bem revolucionário, para falar a verdade, né. Os caras começaram do nada, eles criavam... A Pixar começou trabalhando, produzindo computadores, né. Computadores de alta performance para o trabalho de computação gráfica mesmo, né. Justamente, eles trabalhavam dentro da Lucasfilm, né. Trabalhando com os computadores que produziam os efeitos visuais. E eles desenvolveram esse computador para vender comercialmente. Mas eles queriam também fazer propaganda do computador. E nada é melhor do que fazer propaganda do computador deles, criando animações nesse computador. Então, eles começaram a desenvolver também o software. E junto com o computador e levando para as feiras para mostrar, assim, olha, esse computador, ele tem a capacidade de fazer isso aqui. Ele mostrava alguns curtas de animação. E isso se deu com a contratação do Ed Catman. E essas animações fizeram tanto sucesso que a empresa acabou mudando o foco, assim, também, para animação, né. A gente vai falar mais de Pixar mais para frente, né. Então, eu não vou nem falar muita coisa hoje, mas, essencialmente, é isso daí, né. Ele teve a passagem do Steve Jobs, todo mundo sabe, né, tudo mais. E hoje é uma das grandes empresas. Sempre que sai um filme da Pixar, é certeza de ser uma animação de sucesso. Mas a gente vai ver isso melhor, assim, mais para frente. Beleza? Bom, eu vou dar uma olhada em como que a gente faz para melhorar para a próxima aula, né. Porque lotou, né, aqui, rapidinho. Então, o ideal mesmo colocar o link lá do YouTube. Também tenho que arrumar a questão do canal da disciplina, que está com o canal de outra disciplina. Certo. Mas, mas foi bacana, acho que por hoje... Foi bastante gente que encheu a sala. Encheu a sala, são dez pessoas. Encheu a sala, sala votada. Alguém tem alguma dúvida? Não, em relação ao curso, eu pelo menos não. Ah, o trabalho. Por enquanto ainda está lá. Ah, o trabalho, verdade. Até eu esqueci o trabalho. A gente vai fazer o tal Matropo, né. Eu posso postar mais para... Logo depois eu vou postar essa apresentação, vou postar lá também para vocês. Mas é bem fácil de procurar na internet, tem vários tutoriais sobre como fazer um disquinho, com duas ligas, uma de cada lado. De um lado você faz um desenho, do outro você faz outro desenho. O grande desafio desse trabalho é você casar o desenho dos dois lados. O ideal é você desenhar... Fazendo decoração, fica bem fácil. Isso. Você faz assim, uma folha à parte. E daí você sobrepõe e fica fácil de casar os desenhos um do lado do outro do outro. O que eu quero que vocês façam é um vídeo desse tal Matropo rodando assim na mão. Igual aquele vídeo que a gente viu na apresentação de hoje. E aí eu vou juntar todos os vídeos num só. A gente faz um negócio bem parecido com esse que a gente viu hoje. Beleza? Deu para entender? Para quando, professor? A gente tem o prazo até a outra sexta, né? Até a próxima aula, quando eu vou passar o próximo trabalho da outra semana. Tudo bem? Tá bom. Naquele e-mail... Fala só. Fala o nome da técnica que o senhor falou. Que era para a gente fazer o trabalho. Palma. Eu deixo só. Eu vou escrever aí o meu e-mail, né? Que é para onde vocês vão mandar. Eu vou escrever o nome da parada também. Professor, essa atividade é fazer no papelão no caso, né? Recorte uma circunferência de 5 cm. Isso. Pode ser no papelão, pode ser um cartonado, né? Um material mais rígido. Você pode até pegar uma embalagem de cartonado que já seja címbrica e tira a sua... Pode ser, mas no caso se for feito no papelão é capaz de rasgar com a força, né? É mais ou menos firme. Tem uma... Ah, sim. Eu... Pergunta se o áudio é junto, né? E... É, então... No começo, tanto do cinema quanto da animação... O cinema mudo e a animação muda... Tipo, tinha... Quando você ia no cinema tinha uma bandinha que ficava tocando lá, né? Uma sinfonia, uma banda, ele ficava tocando e eles tocavam mais ou menos sincronizado com o que estava acontecendo na tela, né? Eles já tinham esse script pronto. Hoje em dia, tipo, é claro que é sempre feito separado, mas hoje em dia você pode juntar isso, editar, né? Juntar e gera um arquivo só no final. Mas no começo não, era tipo, tinha uma bandinha que ficava tocando ali ao vivo e daí você via o filme, por exemplo, filmes do Charles Chaplin, né? Você tinha uma bandinha que ficava tocando lá. Hoje em dia, você já pega o filme e já tem o som, mas... Era separado, né? Era legal, era interessante. Se você for num musical, é bem parecido com o que tem num musical, por exemplo. Você vai num musical, aí os atores estão fazendo a performance no palco e logo embaixo tem uma sinfonia tocando também. Beleza? Eu vou postar pra vocês lá essa aula. e também junto aí o... o taumatrópio aí pra gente, ou o taumatropo, né? Pra gente fazer durante a semana. Professor? Diga. Assim, eu trabalho numa gráfica e dá pra fazer esse taumatrópio em PVC recortado, no caso. Circunferenciais certinho, pra quem quiser, no caso, né? Pode encomendar comigo. Manda com furinho, tudinho. Se ela quiser e aí pode colar. Fica bem mais resistente. Pois é. Fica bem mais resistente. Fica bem mais resistente. É só encomendar comigo que eu faço. Então é isso, pessoal. Eu vou postar os materiais lá no Facebook e a gente conversa aí pelo grupo, ok? Quem tiver mais alguma dúvida também pode mandar o e-mail sem problema. Professor? Eu vou postar o e-mail pra fazer o desenho manual ou ele vai ser digital? Manual é mais legal, né? Será? Vou tentar fazer o manual. Tenta fazer o manual. Se não der jeito aí vocês fazem. Não precisa ser nada muito complexo não. Pode ser uma coisa bem simples mesmo, só um rabisco. É... O vídeo tem limite de minutos? Não, mas geralmente ele não precisa ser muito longo, né? Porque se faz assim uma giradinha assim. Segundos. 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 Beleza? Se quiser meu e-mail me adiciona no Facebook que eu vou postar uma foto no grupo e vou fazer uma manhã lá e vou postar no grupo. Aí quem quiser encomenda comigo. Olha aí, já tá tudo... Meio caminho andado. Uma galera que não viu o vídeo. Deixa eu botar o vídeo de novo aqui então. Rapidão. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu botar o vídeo aqui. Gente... Estão vendo aí? Estamos vendo a tela? Então é isso daí. Então é isso daí? Sai o vídeo aqui. Você vê que tem uns desenhos mais elaborados e tem outros mais simples. A CIDADE NO BRASIL Dá para ter uma ideia mais ou menos de como funciona. A ideia é fazer um desenho complementar, justamente para você entender que é um desenho único. Professor, em relação ao passar das aulas, qual software foi usado para fazer a animação? Porque quando eu fiz o terceiro período, na época do passado, eu fui no 3D Max. Pode continuar usando o 3D Max. A gente vai ter um foco maior no Maya. A CIDADE NO BRASIL Pois é, porque eu fiquei sabendo que o pessoal que estava com o terceiro período está fazendo a modelagem no Maya. Não sei se muda muita coisa para o 3D Max para o Maya. Muda, né? Absurdamente. Mas eu vou te falar, cara, que o Maya tem um workflow, na minha opinião, mais fluido. Eu sempre usei o 3D Max a vida inteira, desde sempre. A CIDADE NO BRASIL Pois é, que... A CIDADE NO BRASIL Mas aí, quando eu comecei a usar o Maya, cara, foi outro universo. Achei ele mais interessante. A CIDADE NO BRASIL Pois é, quando eu cheguei com o quarto período, até então a gente estava animando no 3D Max, com o professor Maxwell. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas como mudou, não sei se eu vou ter dificuldade. É bem difícil migrar do 3D Max para o Maya. Pois é. É bem difícil, mas vale a pena o esforço. Mas de qualquer maneira, eu posso ajudar nos dois softwares, não tem problema nenhum. É, se ajudar realmente. Porque mudou muito mesmo. Quando eu fiz o 3D Max, a gente aprendeu bem. Muita coisa nele, a gente não tinha dado nenhuma introdução do Maya para a gente. O pessoal de 2013. Você disse para encher os modelos de polígono. A Elaine está dizendo alemã. Eu já vou dizer logo, já vou começar a exorcizar isso de vocês para não encher os modelos de polígono. A minha área preliminar é design de jogos. Eu tento exorcizar isso dele até hoje. Mas modelos para jogos mega poligonais. Vai ficar pesado. Mas pelo menos assim, para animação a gente pode usar bastante polígonos. Para jogos é que a gente tem que ter mais cuidado. Mas mesmo para animação, quando você faz com menos polígonos, depois você consegue facilmente acrescentar polígonos. Agora tirar é mais difícil. Então é melhor começar com pouco polígono. Aí você vai, aos poucos você vai melhorando o personagem. Mas é isso aí gente. Próxima aula, sexta-feira. Façam o trabalho de vocês. Mandem para o meu e-mail. Eu vou editar aqui e juntar tudo igual esse vídeo que a gente viu aí. Pode ser postado no Facebook ou no Youtube? Ou um dos dois? Pode ser os dois, né? Tanto faz. Então eu vou postar no Facebook e mando um link para o senhor no e-mail ou no bate-papo. É um formato qualquer um, mpeg, desde que seja leve o suficiente para passar pelo gmail. Vocês podem também compartilhar via Dropbox. Se não ficar muito leve, vocês podem compartilhar via Dropbox. É o mesmo do meu Dropbox, é o mesmo do meu e-mail. E aí é só compartilhar também, que é de boa. Acho que no Facebook fica melhor. .gmail.com.mpeg Qualquer um desses formatos de vídeos, que aí eu vou juntar por aqui e fazer um vídeo único para a gente. Beleza? E aí alguém escolhe aí a trilha sonora do vídeo. É metálica. É metálica. Então falou galera, até a próxima semana. . . mandar e-mail ou publicar lá no Facebook. Até mais, gente. Valeu por ter vindo. Não esquece de publicar no da manhã também, professor, por favor. Não esquece do povo da manhã, não vou dizer que você é povo da manhã. Pode deixar. Falou, galera. Até mais. Falou, professor. Tchau. Boa noite. Bom dia.